Charles Leclerc encerra sexta-feira com o mais rápido e temos um cenário bem equilibrado por enquanto para o domingo, vamos falar sobre isso agora. Camisetas excepcionais você encontra na Paddock BR, você pode ter moletons também, polo, 100% algodão não encolhem, você entra no link na descrição e tem cupom RessacaF1 ou RessacaMotor para desconto e frete grátis. Tem também jogos e gift cards lá na Instant Gaming, é só você entrar no link na descrição para adquirir os seus games favoritos. Olá amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos falar de treinos livres em que Charles Leclerc foi o líder, você confere a tabela de tempos oficial aí na sua tela, com o Guanyo Joe ficando em último, que não é nenhuma surpresa, só que como eu sempre falo para vocês, tempos de treinos livres são indicativos, mas nunca conclusivos. Podemos ter alterações grandes, ainda mais que ainda tem mais um treino livre para acertar cargo e tudo mais, então não tenha esse dado como conclusivo. Ainda assim o pessoal está chamando atenção para um Verstappen em sexto, Sérgio Pérez em segundo, você ter também o Lando Norris andando bem mais lá atrás, é claro que existem programas diferentes de treinos para cada piloto. O destaque nesse caso fica para o Kola Pinto, que andou até próximo do Albon e também do Berman, que andou próximo do Huckenberg, os dois pilotos jovens, no caso do Berman que vai substituir o Magnussen, vai estar andando nesse carro da Rasa no final de semana e o Kola Pinto na sua segunda corrida na Fórmula 1, apesar de ter batido no TL1, pelo visto vai também se adaptando muito rapidamente ao carro. E por falar em batido, nós tivemos sim algumas escapadas durante os dois TLs, o que é normal, como trouxe para vocês ontem. Baku é uma pista que em 86% das corridas tem em safety car, então a chance é altíssima, qualquer erro o piloto tem que sair da pista, corre um risco enorme de bater em algumas das áreas de proteção, de muros. É natural que isso aconteça por ser uma pista de alta velocidade, de rua e muito estreita, então a chance de um acidente é alta. Bom, eu quero que você preste atenção agora nesse gráfico aqui lá do F1 Tempo, para você ver o comparativo entre Verstappen, Norris, Leclerc e Hamilton, um de cada das principais equipes. Como nós estamos em Twitter, fica mais difícil de conseguir os dados mastigados sobre ritmo de corrida, ritmo de classificação, top speed, enfim. Nós temos que depender de as pessoas que fazem essas análises mais mastigadas postarem em outras redes sociais, então fica um pouquinho mais difícil. De qualquer forma, eu quero que você veja como os dados dessa sexta-feira do Azerbaijão não estão muito propensos a tirar alguma conclusão. Vamos primeiro reparar aqui o Verstappen, olha a linha dele nesse ponto aqui que em tese seria a simulação de long run dele. Ele começa fazendo aqui um 50.2 de médios, depois vai para uma volta mais lenta de um 51.8, aí vai para um 49.6, um 49.0, sobe de novo para uma volta tirando o pé um 54.1, e então ele vai para um 48.7 e um 52.1, ou seja, oscilando muito e nas duas voltas consecutivas na casa do um 49 baixo Max Verstappen naquele momento de médios. Se você comparar com o Lando Norris, Norris faz nesse momento aqui um 49.2, um 49.0 e depois um 48.9, tudo isso de médios também. Em seguida, Lando Norris vai ter um 49.6, um 50.3 e um 49.8, também de médios. Eu diria que o Norris então foi mais consistente do que o Verstappen nessa pequena simulação, só que aí o Norris bota os macios e anda com um 51.6, um 51.0, um 50.2 e um 48.8, basicamente 0.9. Aqui ele provavelmente estava muito cheio, um tanque muito cheio e também pegou tráfego, então o Norris teve problemas aí e realmente pegou tráfego naquele finalzinho de TL e deu para ver. Já Lewis Hamilton faz num primeiro momento um 48.3, depois um 50.7, um 48.9, um 48.0 e um 48.0 de duros. O tempo do Hamilton ou os tempos do Hamilton são os que mais chamam a atenção porque foram de duros. Ele foi consistente, andou bem, andou até mais rápido que os seus rivais, então nós não sabemos acerto e também não sabemos combustível. Mas num primeiro momento, Lewis Hamilton teve um long run muito forte nessa simulação. Eu diria que ele chegaria hoje, se fosse pegar hoje por esses dados, ele chegaria com boas possibilidades de um ótimo resultado na corrida. Já a Charles Leclerc, ele vai ter aqui as suas voltas de um 44.8, depois um 44.2 e um 43.4, só que o um 43.4 já é na casa com o pneu macio. Esses tempos do Leclerc indicam o que? Um carro muito leve, muito, muito leve. Ele não teve voltas assim frente ao long run, ele faz um 49.8 de macio, depois um 46.6 de médio, um 48.8 e um 49.2. Ainda fica atrás do Lewis Hamilton, porém à frente do Verstappen e do Norris. Então o que nós estamos vendo aqui é uma simulação muito forte da Mercedes de duros, o Leclerc de médios andando bem e aí o Norris e o Verstappen oscilando bastante. Vamos ter que esperar para ver, ainda tem mais um treino livre para eles conseguirem ajustar os seus carros, é natural. Nessas voltas aqui de Hamilton, de Verstappen e tal, Norris, eles estavam de tanque mais vazio, obviamente fazendo voltas bem mais rápidas. Não é uma simulação de long run necessariamente. Eu quero que você preste atenção agora nessa imagem que está aparecendo para vocês. As imagens vêm do Albert Fabrega e a análise do Fórmula Data Analysis. A McLaren está com a asa traseira mais carregada de todas essas equipes que estão aparecendo aí, sacrificando bastante a velocidade de reta, o que é curioso. Por que é curioso? É a mesma estratégia que ela estava utilizando em Monza, é um carro que já é muito bom de reta pelo visto, né? E eles então estão focando em ganhar tempo também no segundo setor. Já Red Bull, Ferrari e Aston Martin estão com configurações parecidas para sacrificar um pouquinho do downforce para ganhar velocidade máxima. Já Mercedes, Williams e Red Bull estão com uma asa mais ainda para velocidade máxima, enquanto a Alpine simplesmente tem uma asa que estão até brincando que não existe. É uma asa totalmente para velocidade máxima, provavelmente vão mudar essa configuração para amanhã, porque não tem lógica utilizar essa configuração de Monza em Baku. Você precisa ter um mínimo de downforce por causa do setor sinuoso. Então Red Bull, Ferrari e Aston estariam satisfeitos com o equilíbrio performance nas médias e baixas velocidades e também na de alta. Já a McLaren está muito tranquila, ou pelo menos acha que está muito tranquila, tendo uma asa bem mais carregada, enquanto Mercedes, Williams, Racing Bulls e Alpine estão um pouco mais extremistas na sua configuração de asa traseira. E como não pode faltar, obviamente temos as atualizações, vou roubar aqui as imagens do Rodolfo Santos, um abração para ele, porque já está mastigadinho aqui, aquelas imagens que eu pego geralmente para vocês, vem lá do Albert Fabrega, ele ainda não postou. Temos poucas atualizações, a Red Bull com uma atualização de assoalho, surpreendentemente. Temos atualização no defletor traseiro da Aston Martin e temos uma atualização da asa dianteira na Vicarb. Só isso, basicamente, para o Azerbaijão, provavelmente as equipes vão levar mais atualizações depois da segunda parada de férias, vamos assim dizer, que vai ter um mês sem corrida entre Singapura e Austin. Então provavelmente lá nós teremos muito mais atualizações das equipes. Eu quero saber a sua opinião, a sua expectativa sobre os treinos livres e a corrida, obviamente, qualifying. Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau, tchau!